Já faz mais de um ano que todos nós tivemos a vida afetada de alguma forma pela pandemia da Covid-19. Alguns mais, outros menos. Mas muita coisa mudou de março do ano passado até aqui. A equipe do IP em São Paulo conversou com moradores do interior do estado que tem passado por dificuldades nesse período. O MPF cobra uma solução das prefeituras para auxiliar a população. Já faz mais de um ano que a pandemia do novo coronavírus dominou o mundo. Junto com ela, os impactos econômicos têm atingido principalmente os países mais pobres e as pessoas mais vulneráveis. No Brasil, a queda do PIB, o Produto Interno Bruto, foi de 4,1% no ano passado. Isso está refletindo no aumento da população considerada abaixo da linha da pobreza. Hoje, 12,8% dos brasileiros fazem parte desta estatística. Em 2019, esse grupo representava 6,5% da população. Com menos renda e alimentos mais caros, muita gente tem passado por dificuldades. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos apontou que, no ano passado, o custo da cesta básica subiu entre 17,76% e 32,89%. Programas criados pelos governos têm ajudado cidadãos. Cada município tem criado ações para diminuir os danos econômicos causados pela pandemia. A cidade de Franca, no interior de São Paulo, já tem programas de renda e alimentação para seus moradores. Porém, as demais cidades da região ainda não apresentaram algo efetivo nesse sentido. Foi por isso que o Ministério Público Federal, em Franca, fez uma recomendação para que isso aconteça em toda a região. O MPF não falou a medida A, B ou C que deve ser tomada. Ele elencou algumas a título de exemplo. O que importa é que medidas, nesse sentido, sejam tomadas, a fim de resguardar a dignidade humana dessas pessoas mais vulneráveis e que foram atingidas, social ou economicamente, pela pandemia. Cristais Paulista, onde eu estou agora, é uma das 15 cidades da região de Franca citadas no documento do Ministério Público Federal. Os prefeitos daqui e de outras 14 cidades próximas vão precisar criar ações para ajudar os moradores por causa da crise econômica causada pela pandemia. A dona Marisa mora em Cristais Paulista, que fica a 20 quilômetros de Franca. Ela tem um restaurante já faz mais de 10 anos e está tendo que se reinventar nessa pandemia para não ter que fechar as portas. Fechei uma semana. Quando eu voltei, eu tinha muitos freguês, meu já estava indo para todos, para os outros lados, né? Por quê? Eu fechei, os outros abriram. E eu falei, gente, e agora? Como que eu vou fazer? Peguei, voltei, numa quinta-feira eu voltei e comecei a trabalhar. Com a pandemia, a renda dela caiu em 50%. Ela precisou dispensar um funcionário e diminuir o lucro. Para a limpeza não teve como. Aí nós mesmos, aí junto eu, minha irmã, minhas filhas, sabe? É eles que me ajudam mais nisso. O meu marido me ajuda muito. E vou falar para você que ia muito, ia ajudar muito, né? Eu não vou falar para você que eu estou 100%, que eu estou ganhando lucro. Ou mesmo falar assim, ó... Ai, a Marisa não precisa porque está dando bem. Estou mentindo para você. Eu estou tocando, aos poucos, né? O que vende a gente está fazendo. Eu não estou deixando os meninos sem receber. Não deixo de pagar as contas. Mas que é difícil, é. A situação da Cleonice ficou ainda mais difícil que a da Marisa. A luta é para ter onde morar e pôr o que comer na mesa todos os dias. A família dela trabalha com material reciclável e está sobrevivendo com uma média de mil reais por mês para sustentar três pessoas. Eu dou um jeito. Eu peço para o patrão mandar adiantado. Aí quando chega o dia de eu vender os reciclados, aí aquilo tudo que eu já pedi já desconto. Aí eu fico só com o restante. Quando sobra, sempre sobra um pouquinho. Aí eu já compro as coisas de comer e vai. As duas deverão ser beneficiadas pela recomendação do Ministério Público Federal, que abrange um universo de 150 mil pessoas em 15 cidades da região. Para a dona Cleonice, essa ajuda será muito importante. Se eu estando controladinha, tendo as coisas de comer, para mim é mais fácil. O dinheiro que nós ganhamos já fica para pagar água, luz, prestação e alguma coisa que a gente precisa. O dinheiro que a gente precisa. O dinheiro que a gente precisa, a gente precisa. Obrigado.